Voltamos com Santa Maria agora desta quarta-feira ao vivo aqui pela TV Santa Maria, o canal 19 da NET. E hoje, dia 11 de novembro, é considerado o dia do padroeiro São Martinho. E no próximo final de semana, mais exato no domingo, acontece a festa em honra a São Martinho e a Nossa Senhora da Saúde. E para falar um pouco mais sobre esses preparativos e também a programação da festa, eu vou conversar agora com o Giovanni Andrade, da G1 Turismo. Muito boa tarde, bem-vindo Giovanni, tudo bem? Boa tarde, boa tarde telespectadores. Falar um pouco então dessa festa que já começa hoje, né? A preparação pessoal lá já está bem movimentada. Exato. A partir de hoje já começam as festividades, mas o ápice é no domingo, né? Que a partir das sete horas tem o despertar festivo e após as nove e trinta com a recepção das carreatas que chegam até a cidade, né? Acontecerá também depois às dez e trinta uma missa crioula e às doze e trinta o almoço. O almoço é um churrasco com carne de gado, galeto, ovelha, risoto, mandioca, cucas, saladas, enfim. Uma variedade muito grande por apenas R$ 20,00. R$ 10,00 para as crianças de 5 a 10 anos. Pois é, uma festa religiosa já muito tradicional lá em São Martinho da Serra, localizada aqui próximo a Santa Maria, lembrando que hoje é feriado municipal lá, já que é considerado o dia do padroeiro de São Martinho, essa festa aí que vai ocorrer já no próximo domingo lá em São Martinho da Serra. Hoje tem almoço, a comunidade toda já está lá se preparando. E como está toda essa organização? Porque a programação, nós já falamos aí um pouco sobre o domingo, mas o pessoal já vem trabalhando há tempos disso, já é tradicional lá em São Martinho, né? Sim, com certeza, essa festa acontece há muitos anos e a comunidade toda fica envolvida em torno desse grande evento da cidade, né? A cidade como um todo participa e eu venho aqui para convidar os santamarienses que participam, porque essa festa, principalmente nesse ano, os fundos reverterão para a reconstrução do telhado da igreja. Pois é, uma festa aí beneficente, fica o convite para toda a população de Santa Maria participar aí desse evento religioso lá em São Martinho da Serra, a festa em honra a São Martinho e também a Nossa Senhora da Saúde. Lembrando, né, que quem for pegar a estrada até São Martinho da Serra tem que ter a atenção redobrada, principalmente com essas chuvas, né? Porque o Giovanni esteve lá e não está muito bem conservadas as estradas, né, Giovanni? É, realmente não é uma estrada digna de ligação ao município, né? Eu venho aqui aproveitar esse espaço, agradecer à TV Santa Maria por estar sempre presente na divulgação dos eventos e pedir aos nossos políticos que olhem um pouco melhor para esse município vizinho, porque tenho certeza que no momento que tiver uma estrada em condições dignas, Santa Maria também será beneficiada com isso. Pois é, vai valorizar e também ajudar ainda mais a população que mora lá em São Martinho. Giovanni, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa divulgar essa festa. Fica o convite, então, no próximo domingo, a festa em honra a São Martinho e Nossa Senhora.